Olá, amores! Tudo bom? O vídeo de hoje vai ser um vídeo de comprinhas bem rápido, tá? Das minhas comprinhas que eu acabei fazendo mais pra mantimento, pro final de ano aí e eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei nos mínimos detalhes, tá? Primeiro, gente, que quase não coube aqui se vocês forem ver eu tive que ver aqui aonde que eu ia encaixar as coisas porque realmente não tá cabendo de tanta coisa que tem, tá bom? Mas eu vou dar um jeito, ó tem passadeira, de mesa, muita coisa Isso aqui é pano de prato, eu comprei Eu vou mostrar pra vocês devagarzinho e bem pouquinho, tá? Comprei mais fruta, botei na fruteira, ó Então vamos começar pelas laranjas, tá? Eu paguei 4,85 quilos Comprei mais laranja, além dessas frutas que já tinha agora eu vou colocar mais na fruteira De carne, meus amores Eu comprei esse pernil aqui pra fazer no ano novo, no Réveillon que eu quero fazer o pernil A pururuca Eu paguei... deixa eu ver o preço Cadê o preço? Gente, ó Aqui, ó, não tá mostrando, tá? Mas eu paguei 35 reais, tá? Foi bem... Eu achei bem conto o preço pelo tamanho da peça Aqui é patinho bovino 38 reais e 52 centavos Que é esse patinho aqui Pra fazer um bife, bife a rolê Quando eu tiver com vontade Comprei um gomo de linguiça calabresa Que é aquela calabresa defumada seca Paguei 7,3 reais Comprei um presunto da Perdigão Esse presunto aqui eu paguei 10 reais nele E comprei... deixa eu ver... Linguiça Toscana Prêmio da Sadia Paguei 13,62 E aqui tem 806 gramas, tá? Então aqui, gente, a gente tem aproximadamente 5 a 6 quilos de linguiça... de carne É tudo o que eu preciso pro mês inteiro Eu não vou comer tudo isso num dia, tá? As compras que eu fiz é pro mês, tá, meus amores? Por isso que tem bastante coisa E graças a Deus aqui é sem miséria Comprei um extrato de tomate da Fugini, tá? Paguei 2,50 E comprei mais 4 molhos Paguei 2 reais cada molho, tá? Aqui eu comprei uma vela de filtro Que eu vou trocar a vela do filtro de água Comprei a maionese Helmas, tá? Paguei 6 reais Comprei outra bolacha Maria pra mim Porque eu vou fazer um pavê e eu quero usar essa bolacha Comprei 2 tabletes de chocolate ao leite da Nestlé Paguei 6,50 a cada tablete Um pote de sorvete de choco creme Que é o chocolate com creme Ele é assim, ó, vem todo rajadão Eu ia comprar... Lembra que no Natal eu comprei de frutas vermelhas? Dessa vez eu comprei chocolate com creme pra variar, né? Pra não comprar sempre a mesma coisa Comprei essa manteiga Que é a matilate Que é manteiga extra... Com sal... Sem sal Eu gosto de sem sal Eu acho que ela é mais pura, sabe? Comprei esse vidro de palmitos Eu paguei 15 reais Ele é maravilhoso O Gomes da Silva Ele é um palmito bem especial Bem suculento E ele é bem macio, ó São palmitos enormes Eu gosto bastante dessa marca Eu recomendo vocês a comprar Comprei Esse... Esse leite de coco Que é essa marca aqui Só coco que eu gosto muito Pra fazer manjar Eu vou fazer o manjar No dia... No Réveillon E eu precisava Deixa eu botar a bateria aqui, gente Que tá ficando escuro Pronto, clareou de novo Então paramos aqui, né? Comprei isso aqui Comprei dois leites Que é o meu favorito Que é esse ninho Aqui em casa a gente só bebe desse Eu só compro outro Quando não tem esse no mercado Que às vezes acaba, né? Ele é o mais caro Mas pra mim ele é o melhor O gosto dele é incomparável Com qualquer outro leite, tá? Mas eu compro outras marcas também Depende do dia também Do estado de frio e do bolso, né? Às vezes eu dou uma barateada Aí quando eu quero economizar Mas normalmente é o ninho mesmo Que é o nosso favorito aqui de casa Comprei esses sucrilhos Pra mim poder tomar de café da manhã Com os meus pais Eu compro mais pra eles Porque eles são idosos Eles adoram Comprei essa garrafa de Coca-Cola Né? Porque a Coca-Cola Vocês sabem que eu sou viciada da Coca Já falei isso em vários vídeos Comprei esse condimento E tempero de tempero de Shamishui Que eu vou temperar o pernil Pimenta calabresa Tá? Paguei R$2,10 Cada um Shamishui Eu paguei R$2,75 Comprei esse macarrão aqui Dessa marca Que eu amo Que é minha marca favorita De macarrão Que é Galo Eu amo essa marca Adoro Comprei esse pãozinho aqui Que é o Panko Junior Ele vem num pacotinho menor E ele é pra fazer Lanchinhos especiais Comprei Dois pacotes De queijo ralado Dois pacotes Tá? Tá aqui Os dois Comprei os cílios patiços Pra mim Né? Porque soubesse Depois daqui Gente Eu vou mostrar as partes De beleza Tá? Um creme de leite Da Nestlé Pra mim fazer Uma sobremesa Bem gostosa Não é na novo Essa cerveja Caracu Que eu gosto sempre De colocar em alguma bebida Não é pra mim tomar Tá? É pra mim colocar Na carne Ou eu faço Algum drink Eu nunca tomo ela pura Sempre misturo ela Com alguma coisa Normalmente eu coloco Nas carnes Tá gente? Comprei mais uma ervilha Porque eu vou fazer Salpicão de frango E vai precisar E mais um milho Porque eu vou fazer Um salpicão A gente usou no Natal Teve que comprar outro Que acabou Mais uma bisneguinha Porque eu não fico sem Pra tomar café E agora a gente vai começar As partes De beleza E de arrumação de casa Aqui eu comprei Essa passadeira Linda Maravilhosa Ela é enorme Ela tem quase Dois metros Deixa eu ver Se eu consigo abrir Aqui E começar Pra vocês Linda Gente Linda 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 Olha o tamanho Da passadeira Pra arrumar a casa Pra deixar a casa linda Pra usar de centro De mesa Tá bom E vou comprar Mais uma Amanhã Não deu pra mim Comprar tudo Que eu queria Porque eu tô sem carro Então não dá pra mim Ficar ainda a pé Pegando coisa a pé Então pra mim Não dava por causa disso Tá bom Comprei isso Comprei a passadeira Que eu falei pra vocês Aqui Maravilhosa Além da passadeira Peraí gente Deixa eu botar aqui O carregador Porque senão Ele fica escuro Tá Eu queria abrir ela Pra vocês verem O tamanho dela Olha só Pessoal O tamanho da passadeira Ela é enorme Tá vendo Enorme Dois metros Quase Tá Praticamente Aí de passadeira Mulher adora Essas coisas Né gente Nossa A gente não pode ver A casa arrumada Que a gente quer arrumar Cada vez mais Deixar tudo limpinho Tudo arrumadinho É muito bom Bom Vamos lá Agora pras coisas Pra casa Eu comprei Dois caixa e saia De vela Simples mesmo Porque aqui em casa Estava sem E a mesa que eu vou fazer É uma mesa rústica Então eu comprei Esse aqui Que é tipo um vazinho E comprei Esse aqui Que é outro vazinho Tá Deixa eu abrir aqui Com vocês Pra vocês conferirem Então Dois caixa e saia Pra deixar tudo bem lindo Pra montar a mesa posta Do Natal Muito lindo Tá Paguei Seis reais Cada um Muito bonito Deu doze reais Os dois Comprei Essa taça Que eu achei Belíssima Porque ela tem Um friso dourado Então eu vou usar Ela pra fazer A mesa posta E também Porque eu quero Beber nela Vinho Suco Qualquer coisa Mas eu queria Essa taça Que eu achei Ela maravilhosa The best E Final de ano A gente merece Comprei essa aqui Também Meu amor Pra imitar O Val Marchiori A taça de ouro Eu mereço E também Porque É ano novo A gente quer tomar Numa taça dourada Eu comprei o jogo Tá gente Eu comprei o jogo Com seis desce E o jogo Com seis desce Comprei Essas taças aqui Pra colocar Sobremesa Olha o desenho Dela Ela é bem bonita Tá vendo Tem um desenho Bem especial Com alto relevo É uma flor Com coração Achei bem interessante Resolvi comprar E comprei Essa aqui Que também É muito bonita Ela tem um desenho No vidro Tá vendo Bem interessante Também Tá Comprei O joguinho Com quatro Comprei Esse balde De gelo Que eu quero Colocar Champanha Aqui Quero botar As bebidas Aqui O gelo E algumas Bebidas Os coolers Vou ver ainda O que eu vou por aqui Mas vai por Vou por alguma coisa Comprei Um pano de prato Que eu tava precisando Ele é branquinho Tá bem limpinho Pra mim poder fazer As comidas Tá Pra limpar a casa Que eu já limpei Depois vou mostrar pra vocês Eu dei um trato aqui Limpei a janela Olha o piso Como tá branco Olha a minha Olha a minha parede Tá vendo Tá branquinha Vou mostrar pra vocês O chão Tá limpinho Meu amor Eu passei Pano aqui Eu fiquei Galouca Ontem Me matando aqui Eu comprei Esse desinfetante Aqui Que é um desinfetante De pinho Tem cheiro de pinho Sol Da Bombril Ele é bem gostoso Pra mim Poder limpar a casa Porque eu faço questão De deixar tudo limpinho Ainda mais ano novo É o mínimo Esse aqui também Eu comprei Tá Pra poder Esse aqui Ele tem um cheiro De Eucalipto Gente É uma delícia O cheiro dele E comprei Esse verde aqui Pra poder tirar A gordura Das coisas Ele é multiuso Desengordurante Eu comprei Marca genérica Gente Porque eu vou limpar Lá fora Eu vou limpar A garagem Eu vou limpar A calçada Né Então assim Não precisa ser Aquele 100% Agora pra dentro De casa A gente compra A marca boa E pra limpar A rua Como é pedra Né Aí eu compro Marquinha mais barato Nesse Comprei aqui Esse papel higiênico Tá Dessa marca Família Soft Eu não lembro Quanto que eu paguei Por isso que eu não vou Falar pra vocês Tá E aí Meus amores Aqui A gente vai mostrar Pra vocês O que que a gente Comprou Relacionado A beleza Eu comprei Essa esponja Aqui ó Porque eu quero Tomar banho Quero esfregar Bem as costas Essa esponja Ela é perfeita Pra esfregar As costas Ela esfrega Assim De um lado De outro Sabe Dá pra esfregar As costas Inteiras Eu odeio Tomar banho Não consegui Esfregar As costas Direito Eu acho O fim Então eu quis Comprar Comprei Esse par De brincos Belíssimo Maravilhoso Rose gold De vida Amo Ele não é rose gold Não Tô brincando Tá Ele é rosado Deixa eu ver se dá pra pegar Ele é rosado E ele tem Como que eu posso dizer Essa cor Eu esqueci o nome Dessa cor Gente É tipo bronze Cobre Que fala Então ele é rosa Com cobre Tá Muito lindo Belíssimo Muito belo Olha só Que linda Gente Maravilhoso Né Vou botando aqui Tá Comprei Esse colar Lindo Belíssimo Olha que colar Meninas E ele é Tipo Hip chic Que fala Né Vou botar aqui Gente Olha Comprei Esse colar Hip chic Belíssimo Que eu vou botar Aqui também Tá Comprei Isso aqui Pra mim fazer Uma unha Diferente Né Um dia Que eu quiser Né Essa daqui É dourada Linda Pra fazer Tipo Unha E essa daqui Ela é cobre Olha que linda Essa unha Eu vou usar Essa aqui No ano novo Que eu mereço Comprei Isso aqui Ó Que é uma Uma petisqueira Né E ela tem Esse pezinho Fica legal Porque Como você coloca Ela na mesa Ela fica Ela fica em pé Né Por causa do pezinho Então ela vai dar Um efeito Muito mais bonito Do que se ela Tivesse só Espalhada na mesa E comprei Essas quatro roupinhas Aqui Comprei Essa blusinha Aqui Linda Vou mostrar Pra vocês Gente É difícil Eu filmar E mostrar Ao mesmo tempo Tá Essa daqui Esse vestidinho Lindo É um vestido Isso aqui Tá meninas Maravilhoso Eu adoro Olha que linda Essa estampa Meninas Olha que linda Ela é de oncinha E ela tem vários É bem pate Né Bem blogueirinha Ela é de oncinha E ela tem vários Várias cores Assim Sabe Eu achei muito linda Eu não gosto de roupa colorida Mas essa aqui É bem bonita Comprei Essa daqui Que eu achei Muito linda Deixa por aqui Pra mostrar Ó Linda Tá escrito Harvard Que é a faculdade de Harvard Nos Estados Unidos Olha que lindo Esse tecido Tecido maravilhoso Não é coisa do Braz Não É coisa boa Tá gente E comprei Esse vestidinho Também Hoje eu tava afim Hoje eu tava afim De onça Né A gatinha Usando oncinha Olha que lindo Esse vestido Gente Lindo 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 E comprei Também Esse vestidinho Então eu comprei Quatro peças De roupa Pra mim Pra mim Passar ano novo O ano novo É um só Mas eu vou passar Com quatro peças Diferentes Comprei Dois Um brinco Pra mim E um colar Que seriam Duas bijus Né E tudo isso De compra Gente Do céu Meninas E o vídeo Tá muito longo Já tem Dezesseis minutos E trinta segundos Então é isso Meus amores Essas foram As minhas compras De ano novo E eu queria Primeiramente Agradecer A Deus Ao nosso querido Papai do céu Por toda a fartura Abundância Que ele vem Me proporcionando Tanto pra mim Como pra minha família Tá Queria desejar Pra vocês Um feliz ano novo E acompanhem Todos os vídeos Do canal Que vai ter mais Coisa também Tá gente Ah Isso aqui Eu também comprei Tá gente Deixa eu mostrar Pra vocês Que eu não mostrei Mas eu vou mostrar Esse potinho Aqui Pra que eu vou Querer isso aqui Pra me enfiar Minhas maquiagens Porque minhas maquiagens Tá tudo jogada Lá no quarto E as vezes Eu quero sair E levar elas E eu não consigo Sabe Então eu comprei Isso tudo Tá bom Meus amores Então essas foram As minhas Comprinhas De final de ano Tá Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo De comprinhas Deixe o seu like Divulgue nas redes sociais E Um grande beijo Fiquem todos com Deus Tá bom Eu amo vocês Meus amores Gente Deixa o like Tá bom Um grande beijo E tchau Tchau Que bagunça E agora eu vou arrumar Tudo isso Essa bagunça toda Tchau 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 Obrigado.